Hoje tem moído, viu? Olha o que o Anão inventou de fazer aqui. Oi, não quero não, corajoso não é que eu não. Eu vou andar só na moto hoje. Tu vai andar sozinho na moto? Sozinho. Tem essa coragem sozinha? Pois, cara. Que bicho corajoso, danado. Tu vai andar sozinho aqui. Vai andar sozinho. Agora, pra parar, você tem que correr. Não, mano. Pra parar quando acabar a gasolina. Quando acabar a gasolina? Já tá vendo, né? Não vai pra rua, não vai pra rua almoçar. Deixa ele andando aí, né? É bom que tu vai aprendendo, né? Não vai aprendendo mais, mais, mais. Faz meio que fica bêbido, né? Eu acho que eu tô vendo na roda e vou parar essa moto. Vai na barreira. Mas ele andou até na broja, homo? Pô, tu vai na... Na broja? Lá na barreira. Só andou sozinho, né? Que eu tava atrás. Lá na barreira. Que a gente quer a barreira lá? Lá nas peras, lá? Não, lá, lá. Lá, lá ali, aí. No paito ali, não. Não, não tão fazendo paito ali, dali. Não, pode não, vai ser o paito. É longe não, para só pra lá. Não, mas tu não vai parar não, pô. Tu vai rodar, rodar, vai rodando, ó. Vai girando, girando. Mostra que tu sabe mesmo aqui, né? Só depois, no finalzinho do vídeo, que tu vem. Eu ligo, eu ligo, Leandro. Hã? Ele liga, eu ligo. É bom tu deixar ligado. Liga. E ela pediu marcha. Eu vou alcançar como? Pra baixo. Ela pediu marcha? Vai sair na primeira mesmo, né? Vai sair na primeira. Ô, bota na primeira. Dá pra ele segurar lá a embreagem, né? Vai sair dela, vai sair do bando. Segura aqui, pai. Tu pode ajudar ela. O barra tá indo já, viu? Bom, então eu vou dar uma empurradinha. Aí tu já saiu, né? Já dá uma empurradinha. Pra cá. Aqui é meio alto, é maior pra cá, viu? Rapaz, vai dar raiva. Não tem ligado, não. Mas já? Viu que te decora aí hoje? Não decora hoje não, eu não sei, não. Bota pra cá. Aqui é mais baixo. O pneu. Confia aí você. O pneu já ajuda, não sei não. Bota mais baixo. Se for descer aqui, é mais fácil pra cá. Tá ligado ali? Tá ligado? Tá ligado? Viu? Tá ligado na embreagem. Ai, meu Deus do pneu da puta! Desculpa, desculpa. Desculpa. Desculpa aí, desculpa aí. 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 Desculpa aí, meu senhor. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí, meu Deus do céu. Desculpa aí. Não vai... ...uma e acelera de novo, não. Acelera vai acelerar um pouco. Impagava, devagar. Vai. Desculpa aí. Desculpa aí. Bebaira galera. Ah pleased. Аcelera! Acelera. Vai. Galera. Tem que acelerar, Бrck. Aí dá certo, viu Pode rodar aí Pode rodar, pode rodar Pode rodar rochado, rapaz Dá uma volta, acelera Filho é aquele bicho Pode rodar rochado, pode ir mais para frente Ei, a criança quando está aprendendo A criança não é um adolescente, né? Quando está aprendendo a andar de moto Fica feliz da vida Ô, Penil Isso não é uma motinha de brinquedo não, Penil Isso não é uma motinha de brinquedo não, pô O bicho sabe isso Não quer parar mais, não Porque derrubou ele para a rua Para a rua, né? É mesmo Pode rodar mais, pô, roda mais Roda mais, pô, roda mais, pô Roda mais, pô Eita Ô, meu Deus É para ter rodado mais um pouquinho É um danado mesmo Ei Tu botou para descer agora Para descer, pô, esse bicho embaixo de cada hora Ele anda na rua, pô, na rua foi andado Mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais um pouquinho, cara Hein? Olha minha mão aqui é como é minha moto Incrível Anda mais um pouquinho, rapaz Ele é que eu ponho na deda, na deda que foi Ô, ô, Penil Fala a verdade aqui Tu gostou? Tu cai cagado Que ser ruim Filho do Caco, enriqueu Ô, ô, Penil É a verdade Eu vou falar a verdade Mas essa merda, ele disse para mim que estava se cagando de manhã, velho. Ele ia pegar a chuva para a rua. É. Mas ele anda na broia, homens. Só que eu cui atrás, né? Mas ele pode ir. Essa aí ele vai sozinho. Porque ele se embora, homens. O problema é para parar, porque... É, mano, para parar, homens. Para, para... Segura. É o meio de segurar, homens. Segura. As mulheres saem da porta dos cabarais para pegar, homens. Tem que parar nos cantos, filho, porque tem uma caçada grande. Porque já bota o pé, homens. Ai, gastar nem eu fui bom. Foi, pô. Um canto que tem... Um canto que tem uma caçada grande. Agora eu pensei que tu ia rodar mais, pô. Se ele pagasse, eu vendisse a moto tu. Não paga, né? Se tu pagasse, eu vendisse a moto tu. Compra aí, homens. Dá certinho para tu aí. Quatro mil. Quatro mil. Troca no relógio. Quatro mil é que eu consigo. Troca. Que é não que eu não sei de hora. É pior eu. Vai comprar não a moto dele, não? Eu, eu, eu uso. Eu uso. Troca aí na moto. Vai, troca aí. Um tracadazinha. É, pra casa. Fé, troca, pô. Aí, dos relógios maior a moto. Vamos trocar no celular. No celular? É. O que? O celular é qualquer uma quebrada. Trocar a moto no celular? É. Tu quer trocar a moto no celular? No celular paga duas paraguas dessas. Paga. Paga, não. Sem câmara. Foi dez mil, pô. A tua moto vale quanto? Quatro. Pô, aqui é o boi de mil. Tem um até seis. É, eu não, pô. Não é dez? Quanto é sete menos três? Sete menos três? Sim. Quatro. Quanto é dezenove menos cinco? Dezenove. Pronto. Eu passo a bora. Tá fazendo física, é? Eu passo a bora. Dezenove menos cinco. Agora foi de jeito, irmão. É pra ter... Dez. Hã? Dez. Dezenove menos cinco é treze? Treze. É, galera? É? Dezenove menos cinco? Quatorze. Quatorze? Quatorze. Errou. Ah, ele tá bom de conta isso. Ô, Pílio, vamos mais uma rodada na motinha? Vamos mais uma rodada. Ô, na moral, velho. Eu pensei que tu ia conseguir parar sozinho. Eu pensei que tu ia conseguir parar na moto. Mas eu parei sozinho, mas eu caí. Foi, mas tu não foi muito... Mas eu caí, tu viu, não? Porque tu ia andar com a moto bem devagarinho. Quando tu chegava, eu diria fácil de mais segurar ele. É porque, Danilo... Eu não disse a tu que essa aqui eu andava. Eu quero que a gente... Ó, eu vou dizer a tu porque Danilo não segurou tu. Porque a gente pensou que tu ia rodar mais. É. Eu pensei que ia abrir uma cadeira tua, que tu tava querendo parar. Não, parar não. Eu leitei logo ela no chão. É uma doida, rapaz. Ai, não. Onde é que a galera deixa o like no vídeo aqui? Galerinha, deixa o like. Opa, quem foi já negro. E é, show papai, né? Se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal, né? Naquele dia, a primeira foi na minha. Queimei a perna, tá? Ainda tem aqui. É que eu fui segurar tu, quando tu foi andar. Foi. Catuca no anão aí, viu? Catuca. Catuca no canal. Catuca no canal do anão aí. Carilho. Catuca no canal do anão, viu, galerinha? Bora, liga a moto e arruma aí tu. Catuca no canal do anão, viu? Vai, se nas costas arrumar. Catuca aí no canal do anão. Catuca o trem. Catuca, rapaz. Aba, aba, aba ali. Não, só... De cor de pé, de cor de pé. De cor de pé. Pra tu aprender, cara. Foi o que fazia isso também. Ficou com medo de ler a outra queda. Era boi de cor. Tinha seladeira a cabeça barilhando. Ixi, mano. Aí era moída.